É muito comum em alguns lugares aonde eu vou, as pessoas virem fazer perguntas para mim a respeito de muitos assuntos. Mas entre outros assuntos, é muito comum as pessoas perguntarem para mim coisas a respeito da Bíblia. Achando que eu sou um mestre, que eu sou um intelectual na Bíblia. Eu não sou um mestre na Bíblia, eu sou apenas um pensador. E esses dias me chamou a atenção quando alguém chegou para mim e me fez uma pergunta, dizendo assim, Adiel, na sua opinião, qual é o maior segredo da Bíblia? Pergunta difícil de responder, parece aquelas perguntas do programa Na Mira da Verdade, perguntas auspiciosas. Eu disse muito difícil de responder porque a Bíblia tem vários segredos. A Bíblia tem um montuado de segredos, mas ela tem uma vértice, ela tem uma vertebral. Aí eu disse assim, na minha humilde opinião, o maior segredo da Bíblia é que a Bíblia é o único livro que não pode ser lido. Quando eu disse isso ao jovem pregador, ele se assustou e disse assim, como assim? Bíblia não pode ser lida? Bíblia não serve para ser lida? Eu disse não. Porque ler, a gente lê jornal, lê a gente lê revista, lê a gente lê bula de remédio, outdoor na rua. Porque ler é uma atitude comum e é provado que 60% daquilo que se lê se perde. Um dia conversando com um ancião da igreja, um homem já velho na igreja, ele disse assim para mim, já lia a Bíblia 45 vezes, eu disse, ah que legal, que bom, Deus te abençoe. Diga para mim o que está escrito em Deuteronômio 17, 19. Ele pensou, pensou e disse, não sei. Porque ler simplesmente, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente dá oportunidade das letras ficarem aonde elas estão, no papel. E a gente fecha a Bíblia, dobra ela, coloca debaixo do braço, dentro da bolsa, e aquilo não faz resultado na sua vida. Por isso eu disse para ele que Bíblia não se lê. Então qual é o maior segredo da Bíblia, na minha opinião? É que Bíblia não se lê, Bíblia se medita. Quando a gente medita na palavra de Deus, a gente dá condições das letras saírem do papel, e ganhar vida dentro de mim e de você. Aí sim, quando você medita, quando você lê o texto, uma, duas, três vezes, você lê o capítulo, aí você lê o contexto e lê livros a respeito daquilo, aí Deus, aquilo cria vida dentro de mim e você, e aquilo faz diferença na minha vida e na sua vida. Por isso o maior segredo para mim da Bíblia é isso, Bíblia não se lê, Bíblia se medita, amém? Esse livro composto, a Bíblia Sagrada que eu me refiro, é um composto de muitos livros, 66, divididos em duas grandes etapas, a primeira tem 39 livros e é chamado de Velho Testamento, e para mim, na minha humilde opinião, é uma conotação errada, porque se a Bíblia é a palavra de Deus, ela é eterna, então se ela é eterna, ela não é velha, então poderíamos chamar de Primeiro Testamento, uma conotação belíssima, que tem seu alicerce no Pentateuco, formado por Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, mas o Velho Testamento ainda tem outras divisões, que são os profetas, são os escritos, e são os poéticos. A outra parte desse livro que eu me refiro, é o Novo Testamento, estes tem 27 livros, também com o seu mesmo modelo do Velho, onde ele tem o seu alicerce formado nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Luca e João, um único livro histórico, que são as Epístolas Pastorais e Sagradas Paulinas, e um livro profético, chamado em grego Apocalipse, e em hebraico Razão, ambos querem dizer a mesma coisa, revelação. Alguém deve estar se perguntando, aqui na igreja ou em casa, pregador estranho, não só no jeito de se vestir, mas no jeito de andar e de falar, porque lê uma coisa e fala outra, Pastor Elias, mas engana-se você, quem pensa que onça é gato. Por que eu digo isso? Porque Primeiro Samuel, é o maior divisor de águas de toda a Bíblia. Se Primeiro Samuel não tivesse sido escrito, talvez eu e você não estaríamos aqui hoje. Por isso Primeiro Samuel, eu chamo de joelhos no chão, divisor, a emenda. É o dia que Deus resolveu tirar Israel do caos, e levar Israel para a glória. joelhos no chão, eu digo emenda, porque é uma emenda de duas fases, a primeira fase, é uma fase terrível, chamada de juízes. Nunca houve tanto, obscuridade, em todo o tempo, na Bíblia, como na época dos juízes. Nunca houve tanto, distanciamento de Deus, como na época dos juízes. Nunca houve tanto, sincretismo na Bíblia, quanto na época dos juízes. E sincretismo que eu digo, significa mistura. Isso quer dizer, que Israel adorava a Deus de manhã, e a demônios à noite. E a era dos juízes, demorou aproximadamente 300 anos. Mesmo Deus levantando homens, como Jair, Tolar, Jefté, Débora, Bará, Ascensão, Gideão, Deus não conseguia fazer, uma mudança por completo em Israel. Porque Deus é assim, Ele vai tentando, Ele vai tentando. Deus tentou com Abraão, Deus tentou com Isaac, Deus tentou com Jacó, e não deu conta. Deus tentou com Moisés, e não deu conta. Deus tentou com Jeremias, Deus tentou com Elias, e não deu conta. Deus tentou com João Batista, e não deu conta. Aí o verbo se encarnou e disse, deixa comigo, porque eu vou lá, e eu resolvo, eu dou conta. A mudança que eu falo no Israel antigo, dependeria de um homem. Eli. Humanamente falando, Eli é o homem, a linhagem de Eli, é onde que Deus tinha que fazer a mudança em Israel. Era da estirpe de Eli, que Deus tinha que levantar alguém, para substituir o sumo sacerdote Eli, e trazer a mudança em Israel. Mas Deus não usa atalhos, irmãos. Lembra da mensagem do jovem Augusto, há dois, final de semana atrás? Onde ele estava dizendo que a nossa mente, é levada a acostumar a pegar os atalhos da vida? Deus não usa atalhos. Deus. A maneira mais fácil e mais rápida que Deus tinha, para trazer Israel para a glória, era levantar alguém da linhagem de Eli. Era o caminho mais fácil que Deus tinha. Mas Eli, o pastor da igreja, o sumo sacerdote, não está mais nem aí para o rebanho. Ele já não está mais se importando, para a igreja de Jesus, a igreja de Cristo. Ele está fazendo vistas grossas, para o pecado. Os filhos de Eli, que deviam herdar e ser a sucessão do pai, já não estão mais nem aí, para a igreja de Cristo. A mudança que Deus tinha que fazer, no Israel antigo, na família, na estipe de Eli, através dos seus filhos, mas os filhos não estavam se importando mais, com a presença de Deus. Os filhos de Eli, estavam roubando a Deus, nos dízimos e nas ofertas. Como que Deus poderia levantar alguém da linhagem de Eli, se os filhos de Eli, estão trazendo mulheres de Israel, e estão tendo relações com ela, dentro do atrio da igreja? Quando Deus viu tudo isso acontecer, Ele decidiu ir pelo caminho mais longo, Ele decidiu acreditar, nas lágrimas de uma mulher, na beira do altar. Ana precisava de um milagre, Ana precisava de um filho, do que que Ana precisava irmãos? Tem alguém aí? Ana precisava de quê? Ana precisava de um milagre, Ana precisava de um filho, mas Deus precisava de um sumo sacerdote, Ana precisava de um filho, mas Deus precisava de um juiz, Ana precisava de um filho, mas Deus precisava de um profeta, a mulher está orando na beira do altar e quem lê o texto rápido e simplesmente lê e não medita no texto, acha que foi na primeira vez que Ana se dirigiu ao altar de Deus e Deus viu ela linda e maravilhosa dos olhos azuis e Deus decidiu dar o milagre para ela, não, Ana orou para ter um filho 25 anos, 25 longos anos a história paralela conta, Ana demorou muito para ter um filho, porque quem não aprende direito a lição reprova de Ana, não é assim que acontece com a gente? Demorou muito tempo, ano após ano a Bíblia diz que Ana vinha e se apresentava na tenda da congregação, na igreja que ficava em Siló em Israel e ela trazia sua oferta juntamente com seu marido Elcana e depois que Ana levava sua oferta, seu sacrifício, ela se dirigia para um lugar onde as mulheres oravam e a oração dela era impressionante, o culto dela era fantástico, era impressionante, porque Ana se dirigia a Deus, levantava sua mão e dizia, Deus me dá um filho e virava as costas e iria embora e Deus não dava filho, no outro ano Ana voltava, trazia o seu sacrifício, a sua oferta, chegava diante de Deus e dizia, Deus me dá um filho, virava as costas e ia embora e Deus não dava filho, no terceiro ano ela fazia a mesma coisa, levava a sua oferta, o seu sacrifício diante de Deus e se apresentava na presença de Deus, levantava a sua mão e oração e dizia, Deus eu quero um filho e virava as costas e ia embora e Deus não dava filho, era um culto meio estranho, era um culto que era para ela, eu, eu, Deus eu quero, Deus me dá, Deus eu quero, era um culto estranho, era um culto para ela, então Deus estava dizendo assim, se o culto é para você, então resolve você, mas no décimo quinto ano da sua épica jornada, Ana tomou uma atitude que muitos tomaram aqui nessa noite, Ana disse, eu vou para o culto, mas eu não vou da mesma maneira que eu fui todas as vezes, eu vou para o culto, mas eu só vou sair de lá com o meu milagre na minha mão, porque hoje o culto vai ser diferente, Ana tomou essa decisão, ela disse, eu vou para o culto, mas eu não saio de lá sem a minha vitória na mão, e no décimo quinto ano, Ana entrou na presença de Deus, levou seu sacrifício, quando ela se dirige na presença de Deus, ela levanta a sua mão e diz, Deus me dá um filho, vírgula, porém se tu me deres um filho, no dia em que ele desmamar, eu devolverei ele para ti, que culto foi aquele pastor Elias? Diferente, diferente, Deus olhou lá de cima e disse, uau, esperei por isso 25 anos e podia ser no primeiro culto, mas como eu disse anterior, quando a gente não aprende a lição, a gente repete de ano, e Ana sai dali com a sua vitória, com o seu milagre na mão, e é assim que acontece com a gente, talvez muitos de vocês estão, hoje vão ganhar a vitória, aquilo que vocês pediram a vida inteira, mas a vitória é assim, ela não aparece na hora do dia para a noite, ela vai sendo trabalhada dentro de você, dias após dias, e quando você chegar em casa, as pessoas vão ver diferença na sua vida, e vai passar 15 dias, 20 dias e diz, uau, o que aconteceu com ele, ele e ela estão diferentes, a vitória vai crescendo, crescendo dentro de você, e a barriga de Ana começou a crescer, e quando a barriga de Ana começou a crescer, eu acredito que muitos comentários vinha a respeito dela, ué, mas ela não era estéreo, ué, mas Deus exaltou ela muito rápido, não é possível, ele chegou agora na igreja e já é considerado, já é consagrado diácono, não, é muito rápido demais, quem não conhece a nossa história é assim, os boatos lá fora, aí eu acredito que outra conversa vinha a respeito de Ana, dizendo assim, se ela teve fé para receber, eu quero ver agora se ela tem fé para cumprir, porque fé para receber, eu acredito que todos nós temos, mas eu quero ver você ter fé para cumprir aquilo que você fez no dia da angústia, no dia que você estava no leito de enfermidade, aquilo que você prometeu para Deus, no dia que você estava à beira da morte, aquilo que você prometeu para Deus, será que nós temos coragem de cumprir aquilo que nós comprometemos para Deus? Mas Ana era forte, Ana era valente, Ana era corajosa, e a Bíblia diz, e a história paralela diz que o menino crescia, e no primeiro ano, Ana levou ele, como das outras vezes, até o templo, até a tenda da congregação, o menino crescia, o menino aprendeu a falar, o menino aprendeu a orar, mas a história paralela diz que com quatro anos de idade, o menino Samuel foi desmamado, e no primeiro dia, em que ele foi desmamado, a mulher veste, Ana veste o menino com uma roupa diferente, eu acredito que o pequeno Samuel deve ter falado com a mãe assim, mãe, mãe, aonde que a gente vai? A gente vai ao culto filho, mas mãe, essa não é a roupinha do culto, não é com essa roupa que a senhora costuma me levar, é porque hoje filho, o culto vai ser diferente, hoje eu vou te levar para o lugar de onde você foi gerado, fatídico dia em que Ana abraça o filho com seu rosto, com seus olhos em lágrimas, com o coração apertado, e leva o menino Samuel até a tenda da congregação, ao templo, à igreja de Cristo, e quando Ana chega lá diante do sumo sacerdote, a tenda da congregação, era uma tenda feita de pele de animais, cercada de pele de animais, lá dentro tinha três divisórias, era o átrio, o lugar santo e o lugar santo dos santos, lá no lugar santo dos santos, onde estava a representação máxima da fé judaica, a arca da aliança, construída de madeira de acássia, revestida de ouro de 24 quilates, ambos dos dois lados, em cima dessa caixa retangular, tinha uma tampa chamada propiciatório, toda esculpida em ouro, 24 quilates, em cima dessa tampa chamada propiciatório, dois querubins de ouro, esculpido numa peça única, também em ouro, 24 quilates, ambos os dois anjos, dois querubins, um de frente para o outro, olhando para a arca, ligados pelo joelho embaixo, ligados pelas asas em cima, formando uma aliança, símbolo da aliança de Deus, que não tem começo e não tem fim, ali dentro estava uma representação máxima do poder de Deus, era uma fagulhazinha, pastor Elias, era chiquiná, a única coisa que tinha nessa tenda de pele de animais, era a porta, que era de madeira, onde as pessoas vinham adorar a Deus, e trazer o seu sacrifício na porta de madeira, naquele dia, a batida naquela porta foi diferente, quando o sumo sacerdote abre a porta, ele encontra uma mulher chorando à beira da porta, e ela diz assim, vim trazer a minha oferta, e o sumo sacerdote diz, qual é a sua oferta? eu vim trazer aquilo que ninguém pode dar, eu vim trazer aqui tudo o que Deus me deu, eu não vim trazer aqui as pernas do que Deus me deu, eu não vim trazer aqui os braços do que Deus me deu, eu não vim trazer aqui a cabeça do que Deus me deu, eu vim entregar tudo, tudo, tudo o que o Senhor me deu, eu trago para Ele de volta, aqui no altar do Senhor. Ana então estende as mãos e entrega o menino Samuel para Eli, a história paralela vai dizer que Eli tremendo, entra dentro do lugar da casa de Deus e diz assim, o que nós vamos fazer com esse menino aqui dentro? Ele é só uma criança, e a história paralela diz que alguém diz assim, um dos filhos de Eli, Alphine e Finéas, diz assim, sabe de uma coisa? esse menino pode ser útil aqui dentro da casa de Deus, Senhor Eli, esse menino pode ser o seu garçom, nós podemos treinar esse menino, ele vai ser o seu servo, o seu mordomo, mas ele é uma criança, sim, ele é uma criança agora, mas ele vai crescer, e nós vamos treinar ele para ser teu servo, então Eli, como o Senhor já está de idade, quando o Senhor acordar no meio da noite e precisar água, é só dizer Samuel, e o garçom vai correndo e busca água para você, se no meio da madrugada o Senhor se sentir fome, o Senhor dizer, quero pão, o menino Samuel, o servo Samuel, vai correndo e vai ser treinado, e ele vai saber onde está a água, onde está o pão, esse menino vai carregar as suas toalhas, Senhor Eli, esse menino vai carregar a água para lavar as suas mãos, ele vai ser útil dentro da casa de Deus, ele vai ser teu servo, e é assim que acontecia, o menino cresceu, e dias após dias ele gritava, Samuel, e o menino saia correndo para cá, sim Senhor Eli, estou aqui, Samuel tenho fome, Samuel saia correndo e buscava o pão, Samuel, estou com sede, e o menino saia correndo lá dentro do, da casa de Deus, e ia buscar a água, o menino foi treinado para ser o fiel, o mordomo de Eli, e os filhos de Eli, muitas vezes, tiravam sarro do menino Samuel, dizendo assim, esse é um órfão, tadinho do garçom, ele só serve para nos servir, ele só está aqui para nos servir, tadinho do garçom, é assim que muitos pensam ao nosso respeito, tadinho do garçom, tadinho desse daí, que só limpa a igreja e passa pano, tadinho do diácono, que só serve para servir, mas Deus, não nos olha como os homens nos olham, Deus nos olha diferente, quando o menino Samuel corria, alguém dizia, é o garçom, Deus lá em cima dizia, é o presidente da república, quando alguém dizia, é o garçom, Deus lá em cima dizia, é o sumo sacerdote de Israel, quando alguém dizia, é o garçom, Deus lá em cima dizia, é o profeta do avivamento, glória a Deus, aleluia, e assim aconteceu, aí, a Bíblia vai dizer para nós assim, então, verso primeiro, o jovem Samuel, servia o Senhor perante Eli, a Bíblia está dizendo, está nos apontando para o tempo, se fosse criança, a Bíblia dizia assim, e o menino Samuel, servia ao Senhor, se fosse um homem, a Bíblia diria, e o homem Samuel, servia ao Senhor, se fosse já um homem, já mais maduro, de idade, depois dos seus 60 anos, a Bíblia diria, e o ancião Samuel, servia ao Senhor, mas quando a Bíblia diz, especificamente, e o jovem Samuel, a Bíblia está indicando o tempo, 12 a 14 anos de idade, é assim, lembra de Jesus, no sinédrio, aos 12 anos, dialogando com os doutores, da lei, Jesus tinha 12, aí diz assim, e naqueles dias, a palavra de Deus, era muito rara, e as visões, não eram frequentes, a Bíblia está dando, está sinalizando, o caos, que a igreja, que o povo de Israel, estava vivendo, naquele momento, quando a Bíblia está dizendo assim, e as visões, eram muito raras, e, e, e as visões, não eram frequentes, a Bíblia está apontando, para o caos, que vivia Israel, não tem visão em Israel, não tem palavra em Israel, caos espiritual, é tão bom, a gente vir na igreja, cantar, pular, fazer coreografia, fazer teatro, mas nem só de cantoria, vive o homem, o homem vive da palavra, é da palavra, que sai da boca de Deus, não tem palavra em Israel, não tem visão em Israel, caos espiritual, aí Deus vai começar a trabalhar, aí Deus diz assim, é, verso 2, e tendo, e certo dia, estando deitado, no lugar, no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos, já começaram a escurecer, a ponto de não ver mais, e tendo também, se deitado Samuel, no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança, antes que a lâmpada de Deus, se apagasse, o Senhor chamou o menino, não tem palavra em Israel, não tem visão em Israel, caos espiritual, mas o que eu aprendo, com esse texto aqui, é o seguinte, toda vez que um Eli cai, Deus levanta um Samuel, toda vez que uma liderança, peca e cai, Deus levanta outra, toda vez que algum líder aqui, peca, Deus levanta outra, porque a igreja de Cristo, precisa marchar, porque em breve, a noiva de Cristo, tem que estar, pronta para receber o novo, e o novo está voltando, toda vez que Deus levanta, derruba um Eli, que Deus cai, ou com o Eli cai, Deus levanta um Samuel, aí Deus começa a trabalhar, Deus começa a trabalhar, aqui dentro é assim, lembra do pastor, falando ontem na mensagem, a mudança é de dentro para fora, e nunca de fora para dentro, lá fora é assim, está um caos, mas aqui dentro, Deus está trabalhando, aqui dentro Deus está falando, aqui dentro Deus está exortando, aí, o texto vai dizer assim, certo dia, estando deitado, no lugar acostumado, o sacerdote Eli, espera aí, estando deitado, o sacerdote Eli, Eli tinha uma cama, dentro da igreja de Cristo, porque ali no lugar santo, onde Eli estava, no lugar santo, tem o atro, tem o santo, e o santo dos santos, ali de frente para Eli, tinha um memorar, era um castiçal de ouro, com sete hastes, esse castiçal ali no lugar santo, representava o Espírito Santo, era um óleo, uma especiaria que era colocado ali, que pegava fogo, aquela lâmpada de Deus, o candeeiro de Israel, não podia nunca se apagar, e ninguém podia acender aquilo lá, de turno em turno, se não ele, o sumo sacerdote Eli, então logo por coerência, eu entendo que Eli tinha uma cama, pastor Elias, dentro da igreja, dentro da casa de Israel, a cama que eu me refiro, está ocultada nos Salmos 91, onde diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, templo, assombra, véu, descansará, a cama, ele tinha uma cama, dentro da igreja, porque, entre todas as incumbências de Eli, aquele fogo, não poderia ser apagado, e só ele, de turno em turno, tinha que ir lá, e trocar, e colocar, e reabastecer o óleo, porque aquele óleo, representava, o Espírito Santo, dentro do lugar santo, como a Arca da Aliança, no Santo dos Santos, representava Deus, no lugar santo, o candeeiro, a lâmpada de Israel, representava o Espírito Santo, e Eli não podia deixar, aquele fogo se apagar, a chama do Espírito Santo, de se apagar, mas Eli já está velho, Eli não está nem aí, com a igreja, Eli está fazendo, vistas grossas, para o pecado, Eli está cansado, aí o texto, é enfático, em dizer, e eu amo a Bíblia, porque a Bíblia, diz assim, e antes que a lâmpada, de Deus, se apagasse, Deus chamou, o menino Samuel, aí Deus diz assim, Samuel, Samuel, e este respondeu, eis-me aqui, correu ele, foi para Eli, e diz assim, eis-me aqui, Eli, o Senhor me chamou, e Eli disse, eu não te chamei, volta e vai te deitar, então Samuel, voltou e se deitou, e novamente, a voz veio para ele, como da primeira vez, e disse Samuel, e este se levantou, e ficou em pé, e disse sim Senhor, Eli correu para Eli, e disse sim Senhor, o Senhor me chamou, e Eli já meio velho, cansado, já tem uma resposta, mais direta, diz ele, já te falei, que eu não te chamei, volta e vai deitar, e sabe o que eu aprendo, com Samuel aqui, imagina se fosse eu, no lugar de Samuel, ele diz assim, que cara afogado, não Dinho, quer saber o seguinte, se me chamar de novo, eu não vou mais, mas sabe o que eu aprendo, com Samuel aqui, que Deus não tem parte, com crente marrento, Deus não tem parte, com crente orgulhoso, Deus não tem parte, com crente que, quando toma uma dura, do pastor, quando o pastor vai falar, parece que tem que pisar, em ovos, porque se falar, qualquer coisinha, ele sai da igreja, Deus não tem parte, com crente orgulhoso, e sabe o que eu aprendo, com Samuel aqui, Samuel era obediente, o menino voltou, e foi se deitar, aí a voz de Deus, invade aquele lugar, de novo, e chama o menino, como das outras vezes, e diz, Samuel, Samuel, este se levantou, e disse, eis-me aqui, e correu até Eli, e disse, eis-me aqui Eli, o Senhor me chamou, aí ele entendeu, que era o Senhor, que chamava o menino Samuel, aí Eli disse assim, sabe de uma coisa Samuel, eu sei o que você está passando Samuel, eu já passei por tudo isso, que você está passando, mas sabe o que acontece Samuel, faz tanto tempo, que eu não sinto mais, a presença de Deus, faz tanto tempo, que Deus não fala comigo Samuel, faz tanto tempo, que eu não choro, que eu não me derramo, no altar do Senhor, faz tanto tempo, faz tanto tempo, porque eu não sinto a presença de Deus, a glória de Deus, na minha vida Samuel, Samuel, isso que está acontecendo com você, acontecia comigo no passado, mas faz muito tempo, então faz o seguinte Samuel, vai-te e deita, e se porventura, essa voz te chamar de novo, e esse si de Eli, é um si, de dúvida, não é um si, de Deuteronômio 28, que diz assim, se tu atentamente, ouvir-te a voz, do Senhor teu Deus, é um si de dúvida, para os biturienos, é um si do diabo, quando enfrenta a Deus, e diz assim, Jesus, e diz assim, se tu és mesmo, filho de Deus, se joga daqui, transforma, esse si de Eli, é um si de dúvida, aí Eli diz assim, se essa voz aparecer de novo, porque pode ser, que ela não volte mais, pode ser presbíterosiel, que Deus te esqueceu de você, pode ser que essa voz, não volte mais, mas o Deus, que te chamou hoje aqui, pode ficar tranquilo, que a voz vai voltar, aquilo que Ele colocou, no teu coração, há anos atrás, Deus vai reacender, aqui no altar de Deus, no altar de adoração, essa voz vai voltar, sim, ela vai voltar, ela vai voltar, ela volta, fique tranquilo, que Ele volta, o noivo está voltando, Ele vai voltar, Ele vai voltar, aí Eli diz, volta-te, vai te deitar, e se essa voz voltar, diga para ela, fala Senhor, porque o teu servo, ouve, o menino vai, se deita, como das outras vezes, e agora Ele sabe, quem é que está falando com Ele, o menino vai para a cama, todo arrepiado, todo tremulo, porque Ele sabe, que é o Deus, é o soberano, é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, que está falando com Ele, então o menino vai, todo tremulo para a cama, e aí aquela voz, que não é ouvida, todos os dias, aquela voz, que é uma voz, de muitas águas, aquela voz, que arrebenta, todos os cedros do Líbano, aquela voz, que estremeceu o Apocalipse, aquela voz, que disse, quando os soldados romanos chegaram, Ele disse assim, sou eu, e os soldados romanos, caíram para trás, essa voz, que não se ouve todo dia, invade aquele lugar de novo, e toma o menino, e diz assim, Samuel, Samuel, e o menino se levanta, e se põe em pé, e a voz é tão forte, que ele cai de joelhos, no chão, e quando Deus chama o menino, e diz assim, Samuel, o menino se lembra, de quando ele era pequeno, quando a mãe dele falava, que Deus falava, que Deus conversava, aí quando a voz chama o menino, o menino está lá, ajoelhado, todo trêmulo, ele se lembra, das instruções de Eli, quando Eli diz assim, eu estou aqui, há dez anos, na casa de Deus, e Eli sempre falou, que Deus fala, então se Deus fala, o Senhor não é Baal, se o Senhor fala, o Senhor não é Osíris, então se o Senhor fala, o Senhor não é Astarode, então se o Senhor fala, então fala, que o presidente ouve, fala porque o empresário ouve, fala porque o pastor ouve, fala porque o diácono, o presbítero ouve, não, ele lembra da instrução de Eli, se essa voz voltar, diga para a voz, quem ela é, e depois diga para a voz, quem você é, quando a voz invade o coração do menino, e diz Samuel, Samuel, ele diz, fala Senhor, porque se tem uma coisa aqui, que eu sou, é servo, se eu fosse uma outra coisa, aqui na casa de Deus, eu não entenderia, mas como eu sou servo, eu vou entender, o que o Senhor fala, então se o Senhor fala, fala para mim, que sou servo, fala porque eu vou entender, então fala Senhor, porque o teu servo, ouve, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, então Deus revela para o menino, e diz assim, verso 11, Samuel, aí Deus abre o jogo com o menino, e diz assim, Samuel, eu vou fazer uma coisa em Israel, mas sabe Samuel, tudo que eu faço é grande, mas Samuel, eu só trabalho de dentro para fora, e nunca de fora para dentro, lá fora é assim Cleverson, todos casam e se dão em casamento, mas aqui dentro da tenda, Deus está falando, aqui dentro Deus está usando, aqui dentro Deus está levantando o Samuel, Deus está falando com você, Deus está falando, aí Deus diz assim, abre o jogo com o menino, eu vou fazer uma coisa grande em Israel, mas Samuel, tudo que eu faço é de dentro para fora, então Samuel, eu vou usar você, e através de você, sabe porquê Samuel? Samuel, porque eu sou o candeeiro, eu sou a luz, eu sou o fogo desse candelabro, que todo mundo lá fora está dizendo que vai se apagar, mas eu vou reacender em você Samuel, e através de você, naquele dia, a voz do soberano é ouvida, e o menino Samuel é confirmado, mas ele continua lá, dentro da casa, dentro da tenda, dentro da igreja, trabalhando, ele só vai aparecer para o povo, com 30 anos de idade, 26 anos depois, Osiel, quando ele entra dentro, 26 anos, ele está sendo preparado, para sair de lá e reinar, 30 anos de idade, um dia, quando as portas se fecharam para ele, quando ele entrou dentro da casa de Cristo, e se fechou para o mundo, 26 anos depois, as portas que se fecharam, agora elas têm que se abrir, e quando as portas se abrem, Samuel aparece, como profeta, juiz, e sumo sacerdote, amém? Convido a você para ficar de pé, o altar de Cristo irmãos, é o único lugar, que potencializa, tudo aquilo que você pede, você vem aqui no altar, você pede para Deus, e Deus ouve a sua oração, e te dá um milagre, depois você pega o milagre, volta para casa, e anos depois, você volta, entrega o milagre, no altar de Deus, aí Deus pega o milagre menino, e transforma no milagre adulto, como juiz, como profeta, e sumo sacerdote, então, o que você tem que fazer essa noite, é entregar tudo a sua vida, no altar de adoração, é aqui no altar, há quanto tempo, você não se derrama, no altar de Deus, aquilo que você pede, há anos, que não acontece na tua vida, hoje o culto é diferente, hoje você vai sair daqui, diferente, então o que eu peço para você, hoje nessa noite, entregue tudo, aqui no altar, faça que nem Ana, eu deixo aqui, tudo, 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 tudo o que o Senhor me deu, eu entrego aqui, para ti, no altar, 様, aai, amém, o qual, te busque,